E nós mandou o profeta Jonas vira cidade de Minas e prega Para que o povo se arrependesse do pecado que cometiam Mas Jonas desobedeceu e logo correu Entrou em um barco tentando fugir de Deus Uma grande tempestade logo o mar atingiu Balançou o navio pra lá, balançou o navio pra cá O capitão do navio gritou, vamos afundar Jonas falou, tudo isso é culpa, joga em mim no mar Que a tempestade vai se acalmar E assim fizeram o mar, se adietou Um peixe grandão logo, logo apareceu e um comeu inteiro Jonas orou de todo o coração Se arrependeu e pediu perdão a Deus Deus o perdoou e o peixe vomitou Jonas foi direto pra mim e me pega O povo se arrependeu e nem o mal aconteceu Glória a Deus Amor de todo o coração Se arrependeu e pediu perdão a Deus Deus o perdoou e o peixe vomitou Jonas foi direto pra mim e me pega O povo se arrependeu e nem o mal aconteceu Glória a Deus Oh 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 Vamos afundar Jonas falou Tudo isso é minha culpa Joguei-me numa que a tempestade vai se acalmar E assim fizeram, mas se aquitou Um peixe grandão logo, logo apareceu e o comeu inteiro Jonas falou De todo o coração Se arrependeu e pediu perdão a Deus Deus o perdoou e o peixe vomitou Jonas foi tirado pra mim e me pregar O povo se arrependeu e nenhum mal aconteceu Glória a Deus